Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. A conta de energia vem pesando no bolso do consumidor, sem falar nos prejuízos que o corte de fornecimento tem provocado. No programa de hoje vamos mostrar como enfrentar esses problemas. Você já foi vítima de propaganda enganosa? Conheça os tipos usados no mercado e saiba o que fazer nesse caso. Viajar é bom, ainda mais quando tudo dá certo. Mas quando a agência de viagem e a companhia aérea não cumprem suas responsabilidades, o pacote dos sonhos pode virar um pesadelo. Conheça os seus direitos nessa hora. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Pauliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Aumento da conta de luz, apagões, falhas no fornecimento de energia, gatos e muitos prejuízos. A energia elétrica e também a falta dela tem deixado muitos brasileiros no escuro. Quando o assunto é conta de luz, chove reclamações. Dois de cabeça, né? Além dos aumentos, às vezes você enfrenta um atendimento ruim quando você vai fazer alguma reclamação junto às companhias. Também pudera. Temos uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo. De acordo com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o Brasil tem a energia mais cara para indústria entre 28 países, ficando na frente da Índia e da Itália. No Brasil, o preço médio do megawatt hora é de 544 reais. Já a Índia e a Itália estão logo atrás com preços próximos dos 500 reais. E em apenas um ano, a conta de luz dos brasileiros aumentou 51,27%, um reajuste que pesou no bolso de muita gente. É uma coisa que não dá para explicar, porque nada aumenta tudo isso durante um ano. O salário de ninguém aumentou tudo isso, né? Então é uma coisa que já está impactando no orçamento familiar de todo mundo. E mesmo pagando caro pelo serviço, os consumidores não estão totalmente protegidos contra os temidos apagões. E a situação só piora para quem depende 100% da energia. Foi o que aconteceu nesta padaria que fica em Brasília. Quase um mês sem luz, o prejuízo foi certeiro. Transtorno. A gente teve perda em algumas coisas. A câmara descongelou os produtos. Eu tinha que fazer um estoque de congelado, tive que diminuir o estoque de congelado. Depois de uns dias eu tive que não fazer. Não ficamos sem energia, 100%. Mas a gente tinha pico todas as horas. Então automaticamente os caixas não funcionavam, a gente desligou. Então não tinha sistema, tinha que ser na calculadora e assim vai. Um levantamento comparou o preço das tarifas de energia elétrica cobradas nos estados brasileiros. O Rio de Janeiro é o que tem o preço mais alto, de 664,5 MWh. Seguido de Mato Grosso com 640,87 e Espírito Santo com 639,28. E mesmo assim a falta de energia é cada vez mais comum em diversas regiões do país. Chuvas, raios, mal do tempo são explicações para o corte de fornecimento e para quem precisa do serviço. É revoltante, descaso com a sociedade, revoltante sim. E o cliente quando ele chega na sua padaria, ele não quer saber se você tem luz, se você não tem, se faltou a manteiga, se o seu leite estragou. Ele quer o leite, ele quer a manteiga e quer o pão. Aí eu vou ter que parar, vou ter que tentar explicar para o cliente, ó, a gente está com um problema. E ele tem que saber. Eu vou enrolar ele, vou atrasar e ele acaba desistindo. Alguns ficam zangados, ficam chateados com razão. E não é só a Anne que está insatisfeita quando o assunto é energia elétrica. O PROCON do Distrito Federal recebeu em dois anos quase 300 reclamações de consumidores. Mas o que fazer então, Poliana? O consumidor pode pedir o ressarcimento de eventuais prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia. No caso de aparelhos queimados ou danificados, o prazo de reclamação é de até 90 dias na empresa responsável pelo fornecimento. A distribuidora tem 10 dias para inspecionar o equipamento. Se for geladeira, isso deve ser feito em um dia. Depois da avaliação, a empresa tem 15 dias para aceitar ou não a reclamação. Se for recusada, o consumidor deve saber o motivo e pode acionar a ANEL, o PROCON ou a Justiça. Qualquer dúvida, basta ligar na ANEL no 167 ou consultar o site. Eu acho que a partir do momento que o consumidor começar a fazer valer os seus direitos, mesmo que seja por um valor pequeno, as companhias todas vão ser obrigadas a melhorar o atendimento. Está certo, Paulo, mas é bom o consumidor ficar atento, porque existem algumas situações em que o corte de energia é garantido por lei. A lei 8987 de 95, que é a lei das concessões, já previu quais eram as situações em que essa suspensão pode ocorrer. E basicamente são duas situações. Uma suspensão por ordem técnica, quando há algum problema técnico, algum problema que comprometa a segurança das pessoas e das instalações. E a segunda possibilidade que a própria lei também traz é quando há inadimplência, quando o consumidor não pagou a fatura. Em todo o Brasil existem 77 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica, ou seja, 99,6% dos brasileiros têm acesso à luz. Mas o outro dado vem preocupando e muito. 6% de toda essa luz é furtada ou fraudada no país. E sabe como isso é feito? Por meio das gambiarras, ou mais conhecido como os famosos guetos. Segundo a Light, a empresa que administra a energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, o roubo de energia foi de quase 2 bilhões de reais no ano passado. 400 milhões a mais do que em 2014. O roubo de energia no Rio equivale ao consumo do Espírito Santo. Só aqui na capital do país o rombo é de 150 milhões de reais por ano. E sabe quem paga essa conta? Você e eu. Isso mesmo, 4% do valor da sua conta de luz. Você paga pelo gato que outra pessoa fez. Por exemplo, em uma conta de 100 reais, 4 reais vai direto para pagar aquela luz furtada por algum vizinho. A gente tem calculado mensalmente umas perdas que a empresa tem. As nossas perdas hoje estão em torno de 11,5%. Parte dessas perdas são técnicas, são inerentes aos nossos circuitos. Transformadores, cabos, em torno de 7% e pouco. Os demais 4% e poucos são essas perdas devido a furtos, a desvios e todo tipo de artifícios para não se pagar energia. E isso são os demais consumidores que é rateado com todos os consumidores da companhia. É dever do consumidor projetar e executar as instalações elétricas de acordo com as normas brasileiras específicas e com equipamentos adequados. As instalações internas que estiverem em desacordo com as normas ou padrões e que ofereçam riscos à segurança das pessoas ou bens deverão ser reformadas ou substituídas pelo proprietário. É importante denunciar qualquer tipo de instalação elétrica ilegal ou inadequada. Basta entrar em contato com a distribuidora de energia da sua cidade. Se alguém percebe que tem alguma situação, vê alguma outra pessoa fraudando, furtando energia elétrica, ela pode ligar para o teleatendimento, para o calcinha da distribuidora e fazer essa denúncia. Então, além de eventualmente causar um dano a uma outra pessoa, o furto e fraude, isso é crime e coloca em risco também a vida de quem faz essa intervenção na rede. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Que a propaganda é a alma do negócio e sua maioria concorda. Mas o que muito consumidor discorda é como ela é divulgada. Abusiva, enganosa, subliminar, clandestina ou fantasiosa, são alguns tipos que têm circulado no mercado. Entenda agora na matéria do Rafael Porfírio como buscar os seus direitos quando o assunto é propaganda enganosa. Mais de 800 milhões em jogo no último dia de 2015. É um bom dinheiro, né? Dá para quebrar um galho, pagar as contas, sair do vermelho, né? Eu devo ter feito em média uns 8, 9 jogos por aí. Fiz uns 400 reais. O anúncio do prêmio da Mega Sena da Virada chamou tanto a atenção que mais de 177 milhões de apostas foram registradas em todo o país. Só que um detalhe lá no fim da propaganda não ficou bem claro. O asterisco indicava com letras mínimas que este era um valor estimado do prêmio. O total real foi cerca de 246 milhões de reais, ou seja, 34 milhões a menos do que foi anunciado. Seis ganhadores dividiram o prêmio, o que deu 41 milhões para cada um. Daí não foi legítimo o que estava anunciado, né? Se eu fosse um dos ganhadores eu não ia me importar se tivesse alguns milhões a menos, não. Mas é claro que eu ia correr atrás, de jeito, não ia deixar passar, né? De jeito nenhum, ia querer saber o valor certo. Se pessoas vão deixar ou não de fazer apostas, ou se os que ficaram milionários estão ou não incomodados com 34 milhões de reais a menos no prêmio, não importa. O fato é que para o órgão de defesa do consumidor, a informação deve ser clara e precisa. O que não aconteceu no último concurso da Mega Sena da Virada. A autuação do PROCON na Caixa Econômica Federal por propaganda enganosa foi no sentido de que as letras pequenas de difícil leitura incidiu a erro quanto ao valor real a ser pago. Em nota, a Caixa disse que as previsões de prêmios de loterias levam em consideração uma série de variáveis, que podem se confirmar ou não, como por exemplo, acumulações em concursos anteriores e volume da arrecadação. E que em sorteios como a Mega Sena da Virada, as previsões são feitas com mais de 90 dias de antecedência. Esta advogada especialista em direito de defesa do consumidor explica que a prática, além de abusiva, constitui crime contra as relações de consumo. Então se eles colocam que o valor aproximado é de X e lá pequenininho coloca outro valor, ele induz o consumidor a erro. Então é uma propaganda que ela pode ser considerada ilegal. Porque ela esbarra exatamente na questão da informação. Toda informação tem que ser clara e precisa. Então esses asteriscos com aquela informação pequenininha ali, ela não tem valor. O que vai valer é o outro, é o que está visível, o que está claro ao consumidor. De acordo com o PROCON, no caso de notificações por propaganda enganosa, o banco ou empresa tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa. Se o prazo não for cumprido, ele é multado e pode responder pelo crime de desobediência. Agora, se os argumentos de defesa não convencerem, o caso pode parar na justiça. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento sobre a prática de publicidade ilícita tem sido a favor dos consumidores que se sentiram enganados, gerando o pagamento de indenizações às vítimas. O Código de Defesa do Consumidor proíbe qualquer informação ou comunicação publicitária, inteira ou parcialmente falsa, ou ainda que seja capaz de induzir o consumidor ao erro quanto à qualidade, quantidade, origem e preço de produtos e serviços. A propaganda nem sempre é só enganosa. Ela também pode ser abusiva, quando provoca medo, discriminação, violência ou prejudica a saúde e segurança do consumidor. Subliminar, que é aquela que induz a pessoa a contratar determinado serviço ou comprar algum produto. Tem também a clandestina, usada em filmes, desenhos, jogos de futebol, onde o produto é estrategicamente exposto. Ou ainda fantasiosa, quando divulga algum produto muito além da qualidade oferecida. Primeiro momento o consumidor deve se dirigir ao PROCON, reclamar no PROCON da sua cidade sobre essa prática abusiva. Pode também reclamar junto ao Ministério Público. Muitas vezes o consumidor sente que determinada postura do fornecedor é abusiva, mas aquilo não está previsto expressamente na lei. Então é aquilo que o consumidor sente que é abusivo e aí cabe aos órgãos de fiscalização definir se aquela conduta é abusiva ou não. Foi o que aconteceu com Carolina. Era virada de Anne. Lá estava ela toda animada no aplicativo do Uber, em busca de um carro mais perto de onde ela estava, para poder ir a uma festa com os amigos. Carolina entrou no carro acreditando que chegar na festa de Uber seria mais rápido e até mais barato do que de táxi. Tudo bom, Carolina? Tudo jóia. Explica para a gente, foi sua primeira vez no transporte do sistema Uber, né? Foi a primeira vez. Eu não conhecia. Conhecia de ouvir falar, né? Das pessoas comentarem, mas não conhecia como funcionava. Como a gente já tinha ligado no táxi, o táxi tinha dado na faixa de R$ 75,00 para ir até o local. E aí a gente pediu uma estimativa de valor e eles falaram que daria entre R$ 75,00 e R$ 100,00. Falei, ótimo. Se for R$ 100,00, eu não achei um absurdo pagar R$ 100,00 porque era ano novo, ok. Seria mais rápido, mais elegante, confortável e tal. Tudo bem. Mas o valor estimado pelo aplicativo para uma corrida de cerca de 35 quilômetros acabou sendo outro. A gente perguntou para o motorista, quanto deu? Precisamos dividir ele? Não, eu não consigo ver quanto que deu. A gente falou, olha, mas a gente precisa ter uma ideia. Você não consegue puxar algum lugar aí? Não, a gente aqui, o motorista, não consegue ver quanto que dá. A gente, você tem que ver isso depois, quando vier a notinha. Aí deu uns 10 minutos e chegou o comprovante no meu celular. E aí eu abri e falei, gente, chegou, deixa eu ver. Quando eu vi, R$ 415,00. Eu quase morri. Falei, gente, peraí, tá errado. Eu me senti lesada, sabe? Eu me senti enganada. Eu mandei uns dois e-mails falando e eles não responderam. Eles só me responderam depois que eu já tinha mandado mensagem no Instagram, mensagem no Facebook, criado um ao e, porque foram quase 3 mil comentários no Facebook, aí que eles resolveram me dar uma resposta. De acordo com o Uber, a tarifa dinâmica calcula automaticamente a oferta e a demanda dos carros para determinar o valor mais adequado. Ou seja, quando a procura é maior do que a quantidade de veículos disponíveis, é aberta uma fila. Quem aceita pagar mais pela corrida é atendido primeiro. Quando eles mandaram um link, realmente tem um fator de multiplicação, só que ele não dá uma explicação no próprio aplicativo, quando você está usando. Não dá. Tanto que tinha um fator de multiplicação que você não sabe o que significa. Esse multiplicador vai multiplicar o que? O preço? A rapidez? Ah, quanto mais alto, mais rápido chega. O conforto? Você não sabe o que é. Ele não explica. Só nesse link, depois que você entra no site e você vai nesse link específico sobre isso. O serviço não é regularizado, por isso o Uber não pode ser autuado pelo Procon. Como não existe uma relação de consumo, nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor pode ser utilizado nesse caso. Mas isso não impede a Carolina de buscar seus direitos na justiça, mesmo depois de ter sido reembolsada. E eu acho assim, que não é nem a questão do valor, né? Eu acho que é a questão da informação. Pode ser praticado o preço dinâmico, não tem problema. Desde que ele não gere o desequilíbrio na relação com o consumidor. Da forma como ele foi colocado, cinco vezes a mais, nove vezes a mais, três vezes a mais, esse excesso é que é ilegal e que é abusivo. Então o que o consumidor pode fazer se passar pela mesma situação da Carolina? A prova mais importante que ele tem é a do cartão, porque a fatura é sempre no cartão, ou de débito ou de crédito. Então o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor e o próprio judiciário, porque em alguns casos pode estar presente o dano moral. Se por acaso você for pedir um táxi e a ligação ficar caindo, fique atento. Você pode estar sendo vítima de uma prática abusiva da sua operadora, que pode estar derrubando o sinal automaticamente com o objetivo de cobrar tarifa por nova ligação. Foi o que aconteceu com quase 170 mil consumidores de um plano da operadora TIM em um único dia em 2012. O comportamento ilícito da operadora girou tantas reclamações que o Ministério Público do Distrito Federal foi até a Justiça resolver a questão. Resultado? Para o direito do consumidor, não importa se a operadora agiu com culpa ou com dolo. Isso não se investiga, porque a empresa vendeu um serviço que não podia atender. Então não se examina se tem culpa, se tem dolo, tudo isso não interessa. Havia promessa de atender o consumidor, não foi feito, portanto, incorreu no dever jurídico de indenizá-los. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quem não gosta de tirar um tempo para descansar e se divertir? E nessa hora de viajar, muita gente prefere fechar um pacote e ter tudo planejado. Érica comprou com um amigo um pacote turístico em uma agência para o Uruguai. E conheceu boa parte do país. Mas na hora de voltar para casa, passou um sufoco danado. O voo de volta foi cancelado. Sem assistência nenhuma da empresa aérea, ela recorreu à agência de turismo, que também não resolveu o problema. Ninguém tinha culpa. Nem a empresa que era a responsável, que nós compramos a passagem, nem a própria empresa aérea. Ficava esse jogo de, ah, você tem que falar com a outra empresa, porque não fomos nós que cancelamos o voo. E aí, você como passageiro, você vai ficar perdido, né? Porque você não sabe para onde você vai. Por sorte, ela conseguiu comprar a última passagem de ônibus e depois de 800 quilômetros e quase 10 horas na estrada, conseguiu chegar em casa. Já o amigo, ele teve que ir para outros meios, assim, ele fez a escala até o Paraguai. Ele foi, atravessou ilegal, porque ele teve que passar a fronteira andando, ele desceu no terminal, foi andando e tentou chegar até Porto Alegre. Eu cheguei por volta de 10 horas e depois ele chegou uma hora, super cansado, passou duas horas da manhã sem ser na fronteira. Então, assim, não teve cuidado nenhum, em nenhum momento, assim, das empresas. Histórias como a da Érica se repetem com frequência e, para o consumidor, o que era para ser um sonho, acaba se tornando um pesadelo. Nessas horas, o consumidor pode buscar seus direitos. Há, na nossa legislação de defesa do consumidor, a responsabilidade solidária clara e inequívoca das agências em relação ao transportador aéreo, ou aquaviário, ou também até terrestre, assim como de hotéis ou eventos. Havendo falha nestes prestadores subsidiários, a agência responde e ela pode se reembolsar do prejuízo junto às agências de transporte aéreo e junto às hospedagens. Então, o que a consumidora aérea deveria fazer? Ela deveria, ela deve buscar, sobre sua escolha, qualquer um dos fornecedores. Problemas com agências de viagem e companhias aéreas lideram o ranking de reclamações no PROCON. Para evitá-los, a ANAC divulga os direitos dos passageiros. Em caso de atraso ou cancelamento de voo, o passageiro deve ser informado. Se o atraso for maior que duas horas, a companhia deve oferecer alimentação. Se for por mais de quatro horas, o passageiro tem direito à hospedagem e traslado. Qualquer dúvida é só ligar na ANAC. Viajou e alguma coisa deu errado? O primeiro passo é tentar resolver o problema direto com o fornecedor. Se não conseguir, pode procurar o PROCON ou até mesmo a delegacia para fazer a reclamação. É importante anotar os números de protocolo, caso precise fazer reclamações futuras ou até mesmo entrar na justiça. O consumidor não paga barato por um pacote de viagens e também não está recebendo nenhum benefício grátis. Se ele está pagando pelo pacote, ele deve ter, durante, desde a saída da sua casa até o retorno, ele deve ter atendido a legítima expectativa do que ele contratou. Se o consumidor levar o caso ao PROCON e a empresa contratada não cumprir a determinação prevista no Código de Defesa do Consumidor, a empresa também pode sofrer um grande prejuízo. O PROCON vai entrar em contato com a gente e falar assim, olha, não foi isso que você prestou, você não prestou o serviço com a qualidade que você vendeu. Então, cabe aí, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma sanção. A gente notifica a empresa, pede para ela, de alguma forma, tentar reparar, porque ela pode oferecer uma vantagem. Ela pode oferecer uma vantagem que o consumidor tenha a liberdade de aceitar ou não. E, a partir daí, não cumprindo, não tendo atendido, a gente fazer a autuação da empresa e aplicar uma multa, que é a abertura de um processo administrativo. Considerando reincidência agravantes e atenuantes, é aplicada uma sanção. E essa sanção pode variar num valor de R$ 400 a R$ 8 milhões. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.